Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada, deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Tá ligado amigo, pois hoje você não se esponja, hoje eu te quero amigo, pode pedir um minuto pra prosa, pois sabe que eu vim quebrar e é certo que você vai até chorar, brinco você tem uma tatuagem do Amp, mas nenhum grupo vai ajudar, pois sabe que eu tenho um look, pois tô de sorte pra te acertar, pois se fosse até o jogo, então não é crítico, cê vai chorar. MC que é reserva, nem banco e não brinco, pois não rimo de acordo com a logo, não entro, dialogou, o MC tá louco, mas agora você se embolou, cê precisa de um fono, ou de um cara que te ajuda, pois sua língua tá embolada, ninguém tá entendendo nada mais, é porque eles preferiram o horário de eu rimar, faz até porque eu não rimo, percebeu que faltou o ar, mas a rima nunca falta, pois o tudo não é samba, mas é a roda de bamba, e nessa rodinha sabe que ninguém te exalta, baixa a bola, periclão, tá em campo então te aguinho, rima sozinho, pois. Enquanto esse menino aprenderam a tocar paneiro onda, já era o Zeca pra rodinho. Você quer falar de exaltação, mas nessa porra eu tô fazendo não valer a pena, ei, então pode par, pois certo que você vai chorar, certo que tu é muito fraco meu amigo, então pode vir também te contar. Cê falou que é mago rap, só que suas rimas são ruim, a plateia que não entendeu nada, você seria bem melhor nem me beber, então no caso você se apaixonou pela pessoa errada. Ei, eu não posso ver a história que é a mesma história, mas você é a escora, olha como eu faço, faço muito tempo que eu não faço, mas ainda sou bom, por isso que MC's adversário cai no fão. Ah, mas sabe que você é muito fraco, por isso meu garanto que é raro, não que eu me apaixonei pela pessoa errada, pois eu aprendi a guardar igual o João de Barro, pois pode par, que o bagulho é doido e você rodou, pode bater de frente comigo, mas é certo que hoje cê vê o terror. Nossa, sua rima é muito ruim, que treta, enquanto você ainda é o João de Barro, me chamaram de Dudu, pois eu sou João de Terra Preta, ei. Você é o João de Barro, me chamaram de Dudu, filão, tudo cresce, nada perece, é por isso que eu ainda faço rima, é por isso que eu ainda faço queixo, ainda bota o S. Bota o S, então pode par, deixa eu te falar, ei. Mas você só chegou no Rio de Janeiro, porque César tava pra te ajudar, mas isso não critico, foi isso que é mais que certo, mas se você tava lá, foi o que você fez pra merecer o sucesso. Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, toda semana um estado novo, se você acha que eu fiz por alguém, exclui sozinho, porque eu volto e passo tudo de novo. Eu nunca dependi de ninguém, na verdade meus amigos estavam lá comigo, pois eles eram meus amigos e só queriam me fazer o bem. Sabe que hoje eu te bato e eu falo pra tu, pois na rima você não é sante, a vitória você não acha igual a João Lu, pois sabe, Manu, que sabe que eu mostro o esforço, pois minha rima não é one piece, mas cê pode chamar de tesouro, mas eu bato nesse cara, você sabe que você é vacilão, e em questão de rios de rima, Sabe que eu faço a divisão, e hoje eu me estico, Manu, sabe que esse tec é o invento, pois meu conhecimento estica em gol, o que te bate no talento. Sem ao blue, do do de piote ao black, te ensinando como é que se faz rima, ganhando batalha ao noite, já o rap, esses moleques tão fracos, tão opaco pro saco, cê vai, tá fácil, pois não importa quanto tempo treino, eu sou all might, não sou frágil, então pode vir no soco fraco, cê quer treinar de clima, one piece, tá bem? Tô tipo bala branca, eu morro em pé, não caiu pra ninguém. Não entende de nada, ou pode falar de blitz, de duro, não tem guarda, é tipo espada. Trava mano, pois cê sabe que eu mando bem, tipo soco, pra te bater, eu só vou no one punch man. Não sei se você, você sabe que você não ganha, acho que você debi bate e passa, nem se você fosse o Saitama. Cê falou de one punch man, aqui não tem porrada, tô numa boa. Tente, fique tício, pois no x1 cê chama pessoas. Ei, pode tudo nessa história, piquitice, eu vou te explicar, pois sua história, se ele é ao contrário, começou da morte, é tipo um mangá. Eu não vou no soco, vou no joguinho, sabe que hoje cê passa mal, pois no x1 ali no bar, eu deixo você pegar até o rugau, você apanha meu mano. Sabe que verses é do zode, eu bato nesse cara na rima, sou tipo Sassori. Ei, ei, ei. Bora os beats de um minuto, né véi? Valeu, bis aí, viado. Ai, caramba. Fiquei essa porra. Meu Deus. Oh, 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 oh. Calma, 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 calma. Se sua tia é dona do fliperama, cê volta pra cama ou então se lixa. Cê não ganha nenhuma e se é o gordinho que vai pro vó, o famoso bota ficha. É o cara que bota ficha pro cará, que não tem dinheiro pra poder jogar. Sabe que cê é chacota e eu acho que você é mais chato do que os cará, que é dono de bola. Sabe, mano, que agora você aqui na caça é o tipo de cara que pede e fala, vou levar bolas pra casa. Não tinha ficha, não tinha chinelo e não tinha dinheiro, mas sempre que me botava em campo eles me escolhiam porque eu era o artilheiro. Sabe que esse cara perde no instante. Quando é duplinha ele só me chamava porque sabia que ia ter refrigerante. É isso mesmo, família. Muito obrigado aí. Bate pra mim. Porra, bota em campo aqui. Vamos votar aí, quem terminou? Bota em campo aqui. Quem terminou? Vamos votar, vamos votar, vamos votar, não perdeu o time. Quem terminou foi o Dudu, que acha que deu o Dudu primeiro a hora pra barulho. Diferentemente que acha que deu o verso primeiro a hora pra barulho. 1 a 0 Dudu e tudo que vai? Volta! Tá devagar, vai na vibe, tudo que vai? Volta! E um pouco fora de forma sim, mas nunca tô mal na batida. Mas parece que você tem a forma bem definida Que se forma as formas, tudo quebra definições Espadronizando freestyle dentro dos padrões Enquanto você sai do beat, bota no time Pois agora eu tô tipo de um team, cê não aguenta Eu tô tipo a fine line, tô subindo a pipa Enquanto esse cara derrubei, é assim que o seu penta Tipo time, mano, mas cê sabe que isso tem por onde Pois quando chamo meu time, sempre é o super 11 Não sei se você preta, isso é verdade Mas de empadão, não mano, não deixa estabilidade Pois sabe que hoje cê tá perdido É o padrão, cabelo, caixa e o poder É tipo o padrão do miso Não sei se você entende, isso é verdade Quebrando padrão e sempre bolsando o meu nome Eu chamo super 11, meu time é uma praga É o famoso super 5, 1 no gol e 4 na tua zaga Então, por que você não é atacante ou goleiro? Porque os meninos é treinado, tá no dia inteiro Pois tem, mano, pois cê sabe que cê é mané Então vai tirando logo o chinelo do pé Bota aí, pois cê sabe que cê não atura É Ronaldinho e hoje eu acerto a coruja Sem Ronaldinho, Bolsominion, essa é a treta Sabe que agora o Dudu joga até de boleta Mas sabe que a coisa tá feia Era o famoso na pelada No society brotava de tens e meia É verdade sim, mas agora eu vou gastar Pois que sou de rima, eu vou zoar Society, mano, cê não resgorda Para com isso, parceiro Comigo ali era só na quadra Que quadra é o caralho? Nós pulava grade Porque os meninos de favela Esse é futebol arte Mas sabe que a cena não repete Me chame de Kobe Bryant de calço Quando o assunto é basquete Kobe Bryant não, mano Mas sabe que cê é boçal Pois na rima eu sou fofo VS, hoje é kawaii Não sei se você entende, mano Cê é frataço E em questão de rima Esse cara leva e esculacha Deixa o like Ativa o sininho Ativando o sininho E deixando o like Você vai receber todos os vídeos Aqui do canal RimaSulo HD Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Tamo junto, é nóis Então bora lá continuar assistindo Aqui o vídeo, rapaziada Que raios faço aqui? Acho que o mesmo que fez Jesus Mano, eu vim pra iluminar Todos na escuridão Tipo a sua voz Tipo aquilo que tu seduz Mano, cê pode até perceber Que raios faço aqui Eu não sei Pergunte pros meus Já que de tanto raios Fui chover na cena Então me chame de Zeus Ei, pode até ser que para Comparar, se vai reparar Tô na sua Mano, se eu tiver na rua Você não vê sol brilhando Cê vê lua Pois, sabe que agora, mano Se a terra for plana Cê vê o sol de baixo Pois, se você mosca de novo Eu te mato Até ver o sol nascer quadrado O sol pode nascer quadrado Tá ligado, eu entendo Mas cê vai percebendo Mano, como eu chego E agora eu já compreendo Até porque Cê tá ligado, meu mano Que você já causa desgosto O sol nascer quadrado Te puxado Desde agora eu vou tirar Essa rainha do posto Ei, eu sou cavalo Eu só ando em L Céu, mec, L Pode pá Pois, vou te balançar tanto Que o público vai vir Pra te baflorar Então, cê pode ficar Comparar, se eu tiver mano Sabe que agora Tudo perde a linha Não sou rei Não sou limitado Me chame de todos Sou sim uma rainha Eu até concordo Uma pena Que nesse quesito Sua cara sai roxa Eu chego Enfilsado Tipo cavalo de trói Acabando cavalo de trouxa Sem não vai Mas agora Cê já se obsteve Viu conhecimento Na base E garanto Que agora Você nunca manteve Sabe que não tem Essa de trégua Ou de armadilha No meu domínio Cava do dado Se olha os dentes E também pede Testes sanguíneos Eu Tô deixando ninguém Mas sabe que Eu sou favela Já avisei Se inimigo Vim mosca E tipo mosca Se a minha sapizunela Tô ligado Meu mano Mas eu já domino Nesse assunto Você fala de quebra-dente Meu mano Já que cesse afetar Eu quebro o gril junto Ó Cê não vai entendendo Agora mano Você se fudeu E no conhecimento Da base Provo que você nunca Que bem faleceu Só não quebra os seus dentes Seu nariz Pois cê tá mudando Todo ano Eu não tenho dó De você Já que você não paga Porra nenhuma Eu tenho dó Da sua mãe Paga insuflano Ei Sabe que mano Agora cê é uma cuzão Ei Não tenho dó Da sua mãe Vou raspar metade Do bigode O resto é na deflação É isso mesmo Família Só de palma Vai Vou pra cima O astro rei tá de volta Cinta Eu não tenho óleo Mas hoje te bato com a cinta Não minta Pois o duu emite luz Que te cega Pois eu sou bem maior Que a religião Que cê prega Não te prego na cruz Eu te deixo no chão Essa é a regra da favela Pra não matar cuzão Não tenho medo De inimigo ou de camburão Nós é cria do morro Nós só resolve na mão O origado vai ser no agenuí Se você fala de cinto Você vai perder parceiro Então sinto muito Essa questão É a regra da favela O fim está ali agora Garanta o sucesso Você não perde A terceira Vai retroceder Isso é o que cê fala Você não vai enaltecer Por isso você é um idiota Não aperta o cinto Na batalha o retorno É fúria sobre rosa Eu vivo a vida real Não que você viu no livro Bolsonaro tirou a lei Criança voa pelo vidro Então Melhor você botar Seu fã do plano Pois não tá de banquinho Enquanto o Dudu pilotando Cala sua boca Não vai pular pelo vidro Porque eu tô vendo A paisagem pelos tiros Essa que é a diferença Cê não entende Mas na batalha Você nunca compreenda Ver a paisagem pelo tiro É diferente Lá no Estrela Você acha que bala Vira Estrela Cadente Então Já que é o Dudu Que tá no gatilho Faz o último desejo Tudo bem mano Mas você é carente Eu sou Estrela Cadente Você é no máximo Estrela Decadente Cê não vai entendendo mano Cê tá fudido E na base Garanto que Cê até se é discutido Não sou Estrela Cadente Muito menos Decadente Eu preciso de público Pra luz Sou Estrela Carente Então Eu vou te tomar Eu sou na pista Enquanto eles precisarem De luz Eu vou tá na pista Cala sua boca Cê perde na rinha Se eles não degustam A merda que você faz A culpa não é minha Então Cê tá ligado Por isso Você é carente Em questão de rima É um indigente Terceiro 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 Quem não bota a mão pra cima Vai dar o braço pro capeta Dá o que cês querem ver Letra Se não botar a mão pra cima Vai dar o braço pro capeta Dá o que cês querem ver Letra Vem Vô 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 Tudo bem meu mano Cê tá ligado Que eu já sigo Sempre honrando o compromisso Realmente Treta pode ser legal Mas eu nunca prezei por isso Essa que é a diferença Meu mano Por isso Você já age por ibope Eu Prezo por muitas coisas Mas principalmente O fundamento Que é do hip hop Então mano Cê não vai entendendo Por isso Se obsteve Agora vou seguir No conhecimento Que na base Nós a gente manteve Então mano Não vai entendendo Por isso Exala mais Eu posso até acalhecer com você Mas antes O meu lugar Fecha Achei que é a batalha É de sangue Porque não teve No seu pisar nenhum ataque Mano Eu sou sobrinho de cozinheira Não tem essa de degustação Na cozinha Cozinhamos crack Ei Toda vez que eu olho No seu olho Você se perde todinho Quando olho Não me abala Hein Olha no meu olho Não vê nada Levanta a mão pra cima Aqui é treta Mas Acho melhor Bota a mão pra baixo Porque no final Todo mundo Dá mão pro capeta Ei Sabe que isso aqui Não é segredo Eles dão a mão Tipo tirando a ciranguinha Do duro antes da batalha Aqui só te usa dedo Cala sua mão O perda dele Me mando Garanto que infelizmente A rima é mais do que bela Já que você é filho de cozinheira Aproveita sua amiga E a conta da panela Eu não mando namorar O afete nesse print Em questão de rimas Cochada na batalha Cochada em XMC formado na internet Mas quando eu tô no beat Não é à toa Você não aprendeu Na sua casa Que não importa onde vem Não importa o ingrediente Panela de barro É a que você me dá boa Não soubinho De cozinheira Que resposta Acho que você que cozinhou Eu comidei No final era bosta Não diga Na bosta Mas já faço aposta Por isso Você não se proclama Coincidência A panela pode ser de barro Mas sua essência Não veio da lama Essa é a coisa É isso Pra mim você já é porco É Lama ou barro Você vem pra batalha Com esse espírito de porco Quero um pedigador Ou uma sobremesa Pra esse fraco Já viu Ratatouille Mano não importa quem cozinha O que importa é o que tem no prato Oooo Tá pra lá Mas não importa os ingredientes Eu tô semelhancante Esse pra bateria provar Tá na sua boca mano Eu tô ligado E infelizmente Você perde na rinha Eu prezo pelo rap O importante não é isso É a rataria Dominar a cozinha Oooo Você não vai entender Do mano Na moral Você já tomou no cu É tipo aquele rato principal do filme Para você já deu tela azul Ei Não Sem tela azul Principalmente quando o filho está no bicho Eu não paro Sabe que agora eu passo um estrago Mano não importa onde eu esteja Eu não sou o cozinheiro Eu sou o preto Quero prato Mas quero Ei Olha no meu olho Quando eu estiver rimando Você não está rimando Com criança É bicho E é por isso Que o demônio Estou te sugando Flaco Oooo De faca de pão Mas hoje você pode crer Mas uma coisa Eu venho te informar Uma manteiga Consegue ser mais cara Que seu CD É isso Que seu CD Na rima Você não tem concentração Falou de inverno Você toma strike É porque hoje eu estou no frio E eu faço o tridente Virar um ice É isso Que seu CD Porque na rima Você não tem concentração Falam de samurai Mas na verdade Você não pinha Pode tentar contra ele Eu sou ninja Você não vai ver Nem eu passando pelas ruas Por isso que a verdade Hoje é nua e boa Mas na verdade Mano Você não é predileto Eu não estou nas ruas Eu sempre estou nos tetos Isso que você não tá entendendo Mano Por isso que a rima Você não tá nem praticando Mas na verdade Eu tô rimando Até de skate Eu tô na rua Artista Fichando as paredes Mas na verdade Mano Vou ter que te falar Que você não consegue ser O melhor desse pedaço Tô nas paredes Fichando as paredes Eu sou um papo Ficaço Você sabe parceiro Que você não tá nem Me interpretando Você sabe que eu já proponho Me chame de José Ajuda os moleque Interpretando todos os cunhos É isso que você não é todo dia Por isso que suas rimas Sempre é porcaria É isso que eu tô te falando Mano Falei de porcaria Você sempre cola de hipocrisia Eu falei que seu CD é barato Por isso que ninguém paga Porque eu sempre me chameia É isso que eu tô te falando Mano Pode crer Melhor você tentar Não retroceder É isso que eu tô te falando Eu faço sucesso Enquanto você tenta Você põe E acaba no retrocesso Tudo volta Yo 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 Família Sônia 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 Oh 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 CD é mais barato Que margarina Mas é eficaz Tipo feijó Mais de 3 mil cópia Tá bom o que é mais Cadê o que eu não sei Enquanto nós é disco a laser Esse menor é Blu-ray Chegou a hora Nós tá há muito tempo Niga Então acho melhor Abaixa a cabeça na briga Você é ninja E agora Dudu, tio, fios que escutam Mano Todos homens redor Brilha Você tá se obuscando Você é ninja ou samurai Mano Tá se escondendo Eu tô na guerra pronto Te esperando Shurikens vaca Traz o que quiser Guerreiro é fortificado De armadura de pé Minha fé Não me rege no nada Enquanto você me ataca Meu ódio é minha espada Então Eu já cheguei no pódio E como todo preto fala Nada é mais forte Que meu ódio Então Eu já tive Vim armado Com dentes tridentes Ai se não importa Meu mano Esse é o segredo Mas enquanto esses meninos Estão se achando fodão Eu sou o próprio inverno E ele é só um cubinho de gelo Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscreva no canal Sempre deixa o like Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimassulo HD E sempre irei trazer Compilações As melhores compilações Melhores flows Melhores bate-voltas Rapaziada E deixe nos comentários Top 5 Top 10 MCs Que vocês mais gostam De assistir aqui no canal Rimassulo HD Tamo junto É nóis Falou